Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o João Pedro Neto, que tem as informações desta manhã. Oi, João Pedro. Oi, Daniele. Bom, o seguinte, uma informação que acabou de chegar aqui no Palácio do Planalto, o presidente da República em exercício, Michel Temer, está a caminho aqui do Palácio do Planalto e deve fazer aí uma declaração, deve fazer um pronunciamento daqui a pouco, agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto. Essa é uma última informação, acabou de chegar. Então, a expectativa por aqui é essa, de que o presidente faça uma declaração, um pronunciamento daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. Daniele, mudando um pouco de assunto, ontem o governo federal apresentou, encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, que já vinha sendo elaborada aí nas últimas semanas pelo Ministério da Fazenda, essa proposta para limitar os gastos públicos e ajudar na retomada do crescimento da economia. Vamos ver na reportagem. Estabelecer um teto para o aumento dos gastos públicos, essa é a intenção do governo. A ideia é evitar que as despesas públicas tenham crescimento real a partir de 2017. Os gastos serão reajustados, de acordo com a inflação do ano anterior. Na proposta enviada pelo Executivo, o prazo para esta limitação é de 20 anos, mas a regra pode ser reavaliada a partir do décimo ano. A PEC inclui os gastos totais da União e dos poderes legislativo e judiciário, além do Ministério Público da União e Defensoria Pública da União. Se algum poder não obedecer a norma, poderá ser proibido de dar aumento aos servidores, criar cargos, realizar concurso público, contratar pessoas, alterar estruturas de carreira caso isso gere aumento das despesas. Se o poder executivo descumprir a regra, o governo não poderá conceder subsídios maiores do que os realizados no ano anterior e também benefícios tributários. O ministro Henrique Meirelles acredita que o crescimento das despesas no Brasil se tornou insustentável, por isso a necessidade da medida. De 2008 a 2015, a despesa total do governo federal primária cresceu acima da inflação mais de 50%, enquanto a receita cresceu 17%. Os gastos com saúde e educação também passarão a ser corrigidos pela inflação do ano anterior e não mais pela receita. As despesas com saúde e com educação serão preservadas, elas passam a obedecer o mesmo critério, nada impede que o Congresso Nacional decida alocar mais despesas, caso julgue que são mais importantes do que outras despesas do orçamento que possam ser diminuídas. Henrique Meirelles também disse que o governo não pretende aumentar impostos por enquanto. O ministro demonstrou confiança na eficácia da proposta. É uma medida realista e que o importante e a melhor alternativa é fixar um prazo suficientemente longo em que a medida faça efeito. Até o que é a minha expectativa, voltar com investimentos e ganhos de produtividade a aumentar o potencial de crescimento do Brasil. A votação da proposta é prioridade para o Congresso e as medidas são urgentes para o ajuste fiscal do país. É uma PEC que vai demorar pelo menos uns 60 a 90 dias de tramitação para que ela chegue ao plenário, o que vai permitir um amplo debate, uma discussão muito ampla com todos os parlamentares, com todos os partidos, mas acima de tudo para tranquilizar que a preocupação maior, que era a limitação dos gastos de saúde e educação, esses estão preservados, os investimentos já feitos até agora serão mantidos e esses investimentos crescerão na mesma proporção da despesa do governo. É a contenção de gastos, é não comprometer aquilo que é fundamental, investimentos em educação e saúde. E claro que haver sobra para investimentos na área de infraestrutura para diminuir o custo do Brasil, para que você possa voltar a fazer investimentos e voltar a ter a geração de emprego. Bom, e olha, Daniel, ontem no início da noite, em nota divulgada à imprensa, também publicada nas redes sociais, o presidente da República em exercício negou a versão do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, investigado na Operação Lava Jato, de que o presidente em exercício teria solicitado recursos ilícitos para o financiamento da campanha eleitoral do então candidato à Prefeitura de São Paulo, Gabriel Chalita. Na nota, Michel Temer afirma que sempre respeitou os limites da lei para buscar recursos para campanhas eleitorais e que jamais admitiu qualquer arrecadação fora dos ditames da lei, seja para ele, para o seu partido ou para outros candidatos que eventualmente tenha apoiado nas disputas. Ainda na nota, Michel Temer afirma que a versão de Sérgio Machado é absolutamente fantasiosa e que mantinha com o ex-presidente da Transpetro apenas um relacionamento formal sem nenhuma proximidade. Daniela, com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Lembrando que, como o João Pedro falou mais cedo, nós vamos transmitir ao vivo a declaração à imprensa do presidente em exercício, Michel Temer. Mais de R$ 290 milhões foram liberados pelo Ministério da Educação para universidades, hospitais federais e Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ao todo, nos últimos 30 dias, o Ministério liberou R$ 1 bilhão para as universidades e institutos federais pagarem dívidas e garantirem o funcionamento. O Ministério da Educação também liberou R$ 78 milhões para o pagamento de bolsas do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Os recursos também vão ser usados para pagar despesas de manutenção dos cursos técnicos que são oferecidos por instituições públicas e privadas. A maioria dos atletas brasileiros que já garantiram vaga para os Jogos Olímpicos do Rio recebe incentivos do Programa Bolsa Atleta, um benefício do Ministério do Esporte. Todo dia, Bruna passa horas a fio treinando para competições de tênis de mesa. Tudo começou quando ela tinha 8 anos de idade. Hoje, aos 15, a lista de conquistas já é bem longa. Campeã sul-americana, individual, dupla mista, dupla feminina e equipe. Infantil, mirim. Infantil de novo, em 2012, 2013, 2014. Campeã mundial. E a Bruna não é a única estreante. A previsão do Comitê Olímpico Brasileiro é que cerca de 65% da delegação seja formada por atletas que vão disputar os Jogos pela primeira vez. E o trabalho técnico é para que a atleta esteja na elite da categoria. Bruna faz parte do elenco que recebe o Bolsa Atleta. E 86% dos atletas que já alcançaram os índices necessários para participar das competições no Rio também contam com o apoio financeiro do governo federal. Dos 178 nomes confirmados até agora, 154 são bolsistas. 72 deles recebem o Bolsa Pódio, categoria do Plano Brasil Medalhas, para atletas de ponta de alto rendimento, com valores entre 5 mil e 15 mil reais por mês. E o que não pode faltar é o apoio da torcida. Traz bastante pra gente, por favor. Em 2015, o programa Bolsa Atleta completou 10 anos, com 43 mil bolsas oferecidas no período. Só no ano passado, o programa atendeu cerca de 6 mil atletas de modalidades olímpica e paralímpica. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.